Olá, eu gravei esse vídeo para contar um pouco da minha experiência com o ensino remoto. Eu trabalhei com o ensino remoto em 2020 e 2021 e vou contar para vocês em forma de cordel. Quero em forma de cordel dar o meu depoimento sobre o ensino remoto e todo aproveitamento. Para trabalhar com aulas remotas foi preciso ter ciência, ciência de computação e um pouco de experiência. No começo foi difícil, mas depois fui me adaptando com as atividades quinzenais e os alunos participando. Abri aula no Google Meet, mas nem todos tiveram acesso, pois nem todos possuem o recurso para essas aulas serem um sucesso. Se para o professor foi complicado, imagine para o alunado, que não possui os recursos, muito menos pais preparados. O desafio foi gigante, aprendemos com o novo, com essa crise pandêmica que afetou o nosso povo. Nos afastamos da escola com o ensino à distância. Em aulas remotas resgatamos quase todas as crianças. Aqueles que participaram tiveram desenvolvimento significativo com as atividades remotas e também pelo aplicativo. Muitos se desenvolveram, outros pararam no tempo e ficaram estacionados no seu desenvolvimento. Não culpamos a escola, muito menos os pais, por não saberem ensinar, pois não são profissionais. Essa crise que vivemos afetou a educação, mas por estarmos vivos, adeus a nossa gratidão. Assim, continuamos na luta, não paramos de ensinar. Mesmo nas dificuldades, tivemos que reinventar. Com a formação continuada e cursos para aprender uma nova metodologia, a ciência do ABC.